Mas, então vamos começar as atividades da tarde e eu começo apresentando o potencial avocado cognitivo. Uma coisa que a gente tem estudado primeiro, por favor. Fica aqui que é melhor. Não entrou. É, mas ele não... Não, não, agora começou. Então vamos lá. Bem, atualmente as minhas atividades estão junto lá do Instituto de Neurofisiologia Clínica e no Núcleo de Neurologia Cognitiva lá do Hospital Moinhos de Vento. E nós temos várias... Nós temos várias técnicas neurofisiológicas que podem ser aplicadas aos estudos das funções cognitivas. A eletroencefalografia, os potenciais evocados relacionados a eventos, estimulação magnética transcraniana e a magnetoencefalografia. Nós vamos falar... Opa, voltou. Nós vamos falar basicamente dos potenciais evocados cognitivos, que são também chamados potenciais relacionados a eventos. Porque o que motiva o aparecimento desses potenciais é justamente a função cognitiva interna e não sensorial. Eles são conhecidos desde 65, quando se publicou na Science, o Sertão publicou a correlação das respostas evocadas com a incerteza do estímulo. E eles variam em função de fatores múltiplos cognitivos, que podem ser atenção, memória, linguagem e assim por diante. Os mais conhecidos potenciais relacionados a eventos são o P300, com complexos de onda N1, P2, N2, P3, que medem e situam coisas diferentes, subjacentes. A mismatch negativity, o contingente de variação negativa. E o potencial relacionado a movimento, também chamado Baraites-Shafts-Potential. Por alguma razão esse nome complicado sempre ficou, a gente aprende a dizer, e é assim que se chama. Tem algumas coisas que pegam e outras que não pegam. O Baraites-Shafts-Potential pegou, né? Interessante. Bem, o P300, ele é um potencial gerado quando ocorre uma modificação da representação neural do estímulo ambiental. E ele está associado a mudanças na atenção e na memória de trabalho, quando ocorre uma atualização da representação neural durante a tarefa do teste. Então, nós costumamos fazer em quatro canais, três canais com essa topografia, FZ, CZ e PZ, e um eletroaculograma de controle. E aqui vocês têm aquelas quatro ondas que a gente comentou anteriormente. P300 frontal e P300 parietal são situações um pouquinho diferentes. Então, a gente costuma medir o P300 mais o P300 parietal. Bom, as latências, ou seja, o tempo que essa ativação leva para aparecer, elas medem a velocidade de classificação do estímulo. Então, o indivíduo percebe dois estímulos, ele tem um estímulo frequente, de repente um estímulo frequente, clique. E quando ele percebe a diferença entre os estímulos é que ocorrem ativações das áreas de memória e atenção e a gente tem esse complexo de ondas que a gente chama de P300, ou enfim, esse complexo de ondas. Mas é quando ocorre a classificação do estímulo. Então, as latências, elas podem ser usadas como a medida da função cognitiva que independe da função motora. E isso que é o interessante nesse potencial. Porque nós vamos ver que tem várias situações clínicas em que o indivíduo está lento, ele tem apatia, ele tem lentificação motora, ou porque ele tem um quadro parkinsoniano, ou porque ele é um lesado pós-TCE, ou porque é um indivíduo que tem depressão. As testagens neuropsicológicas que medem velocidade de processamento, elas não vão conseguir discriminar entre uma lentificação motora, propriamente dita, e um comprometimento cognitivo que lentifique a velocidade de processamento. Então, nisso o potencial nos ajuda a compreender melhor essas situações. Ou seja, eles medem a velocidade de processamento cerebral primário. Latências menores, ou seja, se o indivíduo é mais rápido na classificação do estímulo, elas vão estar associadas a um melhor desempenho de tarefas atencionais e de memória imediata. E por outro lado, se o indivíduo está mais lento na classificação do estímulo, a gente, para a idade dele, a gente sabe que isso vai estar associado com comprometimento cognitivo. É muito importante que se façam dados normativos, né, para cada laboratório. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que as latências desse potencial, ou seja, a nossa velocidade de processamento, ela vai lentificando cerca de 1.5 milissegundos com a idade, a partir dos 18 anos. Não, é a partir dos 50. A gente provavelmente nota que o indivíduo está mais lento quando fica muito idoso por causa da somação dessas lentificações, não é? Então, a gente vai imaginar muitos processos cerebrais, pequenas lentificações vão sendo somadas. Então, a gente vê no trânsito. Às vezes eu olho o indivíduo dirigindo lá na frente e digo, ah, é um velhinho que está dirigindo ali, né, antes de ver o indivíduo. A gente sabe que o indivíduo é mais lento, né? Ele é mais lento por causa da somação disso. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue diferenciar grupos de pacientes. Então, pacientes com demência têm uma lentificação muito maior do que a esperada para a idade deles, de forma geral. Essa lentificação da velocidade do processamento, ela tem uma relação também com o grau de declínio cognitivo do paciente, né? Aqui nós temos um trabalho que a gente viu a correlação do score Z das latências de P300 com o grau de declínio cognitivo medido pela Clinical Dementia Rate and Scale. Por que o score Z? Porque como a latência absoluta muda com a idade, para mim é importante saber qual é a distância em desvios padrões que aquele indivíduo está da média normal para a idade dele. Então, por isso que a gente correlacionou o score Z e não a latência absoluta. Mas tem uma correlação, então. As medidas de velocidade de processamento cerebral primário, então, como eu disse, elas podem ser interessantes em algumas situações clínicas especiais. Por exemplo, alterações cognitivas associadas à lentificação motora, né? Já que as provas neuropsicológicas não conseguem discriminar entre um déficit na velocidade do processamento central primário ou uma lentificação motora. Que geralmente são mais avaliados alguns subtestes do VAIS, como códigos e busca de símbolos, né? Por exemplo. Claro que muitas vezes se tem a clínica que é o suficiente, né? Mas, em algumas ocasiões, avaliar a velocidade do processamento cerebral primário auxilia. Então, exemplos disso. Declínio cognitivo associado, por exemplo, à depressão. Nós vamos ver exemplos. A Parkinson, as sequelas pós-TCE. É o que mais a gente tem visto na clínica. Quando o pessoal pede, às vezes isso ajuda no... associado à testagem neuropsicológica. A velocidade do processamento é importante fator por planejamento de reabilitação cognitiva e por orientação terapêutica desses pacientes, né? Se eu sei que um paciente está... Ele tem, de fato, uma velocidade de processamento lenta primariamente, isso é mais o aspecto cognitivo. Agora, se aquilo é mais por uma depressão reativa, ou se é mais porque o Parkinson dele não está tão bem controlado, enfim, aí vai se avaliar clinicamente e ver, né? Casos de espacidade em TCE. Então, a reabilitação orienta... Tem nos orientado, assim, em relação à reabilitação cognitiva. Uma das primeiras indicações clínicas desses exames foi como auxílio em diagnóstico de diferença alta depressão e demência, né? A gente vê que nos pacientes psiquiátricos, diferentes daqueles pacientes com demência que nós vimos antes, não existe lentificação significativa da velocidade de processamento. Bom, as amplitudes de P310 estão mais relacionadas à intensidade de recrutamento neuronal para a tarefa. Eu levei muitos anos para valorizar amplitudes de P310. Eu devo dizer que eu dei o braço a torcer. É interessante isso. A gente via muitos trabalhos, trabalhos sempre se vê muito, né? Então, trabalhos, ah, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, da redução de amplitude, aquilo não me convencia. Eu juro que não me convencia. E vários outros. Uma quantidade grande de trabalhos mostrando só redução de amplitude sem diminuição de latência. Quando a gente tem outros componentes, como o P200, etc., normais, e que aquilo é meio isolado para o P300, que eu sei que não é uma coisa técnica, mas eu comecei a ver mais correlação clínica com essas coisas. Interessante. Mas, de qualquer maneira, é um dado que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na valorização. Aqui eu trouxe um exemplo de caso clínico. É uma paciente feminina de 32 anos. Tinha sido formada em Administração e Comércio Exterior, 16 anos de escolaridade. Essa paciente fez um TCE grave em 2002, ficou em coma por 20 dias, fez uma amnésia pós-traumática de 30 dias, e veio à consulta por queixas de desorientação, lentificação, falta de memória, troca de palavras, que ela já vinha com uma melhora progressiva, mas que ainda a incomodavam muito, e apatia. Essa paciente estava, sim, sem trabalhar, com menos atividades sociais, enfim, estava prejudicando muito a vida dela. Medicação e uso só anticoncepcional oral, ela não tinha uso de bebidas alcoólicas, ou sonolência excessiva que pudessem atrapalhar a função cognitiva dela, mas tinha uma baixa qualidade de vida em todos os domínios, físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Ela se achava deprimida por auto-percepção, no inventário Beck de depressão, mas o questionário do informante sobre declínio cognitivo, que a gente pede para pessoas que conheçam a pessoa há 10 anos, pelo menos 10 anos, foi 2.8, sendo que a partir de 3.62 é que a gente considera como uma percepção de declínio cognitivo por parte do informante. Então o que a gente vê é que ela tinha uma sensação de comprometimento cognitivo grande, que a impossibilitava muito, mas o informante não percebia isso, o informante não percebia isso de forma tão importante. A percepção do informante estava relativamente bem, porque a avaliação neuropsicológica dela mostrou um desempenho intelectual normal, medido pelo Weiss, que estava em nível médio e dentro das potencialidades prévias de inteligência dessa paciente. Ela tinha uma certa lentificação de desempenho, como medido pelos subtestes específicos. E os testes de exporcionalidade foram indicativos de depressão. Então a paciente estava muito deprimida e ela não tinha alterações, apesar daquela história muito pesada, coisas sequelares tão importantes para ter ficado em coma, com a amnésia pós-traumática tão grande, ela não tinha comprometimento motor e não teve alterações cognitivas tão significativas nesse período. O exame de B300 nela na ocasião foi normal, como a velocidade de processamento para a idade estava ótima, 362 milissegundos, em excelente amplitude. A orientação para essa paciente foi o tratamento da depressão e treino cognitivo e ela teve uma evolução muito favorável. Voltou às atividades profissionais, ela depois decidiu mudar de curso, foi fazer psicologia, estava com bom rendimento. Enfim, a evolução foi boa. Um outro exemplo que eu trouxe é uma paciente de 66 anos, com perda de memória e desorientação a um ano, também 16 anos de escolaridade, era professora de música em Belas Artes. Estava com citalopran como medicação em uso, também não fazia uso de bebidas alcoólicas de forma significativa, não tinha sonolência diurna que pudesse interferir no comprometimento cognitivo e tinha diminuição da qualidade de vida nos domínios psicológicos e de relações sociais. Domínio físico e meio ambiente, ela percebia bem. A escala de depressão geriátrica foi 20, que é leve, e notem a diferença, o questionário de formante de clínio cognitivo bem alterado, a partir de 13,65. Então, era uma paciente que se achava deprimida, tinha alteração na qualidade de vida em função do quadro cognitivo dela, mas já a família percebia com comprometimento cognitivo significativo, apesar do Minimental 24, que caiu, e um CDR 0,5, que é para transtorno cognitivo leve, não demência. A avaliação neuropsicológica mostrava queda de desempenho cognitivo em relação às potencialidades prévias dela, que eram de médium, nével e superior, apesar de ela estar com desempenho atual em nível médio. Então, a paciente anterior era nível médio e continuou nível médio, mas essa era nível superior, médio superior, né? Ela tinha alteração na velocidade de processamento, vista pelos códigos e busca de símbolos, e as provas de personalidade confirmaram depressão. Tinha alterações de memória verbal recente, aprendizado e vocação verbal no Ray Auditório Verbal Learning Test, e fluência verbal categórica e fases estavam normais. O P300 dela mostrou um atraso de latência para a idade, o normal seria até 367 milissegundos, e ela estava com um atraso significativo, apesar de uma amplitude boa. E o que a gente nota aqui? A gente nota o tempo de reação motora dela, como esse histograma é espalhado, né? Então, a média seria normal, mas a gente vê um enorme desvio padrão, ela tem uma certa impulsividade quando responde ao estímulo, outras vezes ela lentifica bastante, né? Essa irregularidade aqui a gente costuma ver em depressão. Não só em depressão, coisas atencionais, mas em depressão. Então, assim, tem vários estudos mostrando que o P300 pode discriminar grupos de idosos sadios, de grupos de pacientes, por exemplo, com demência tipo Alzheimer. Eu mostrei uma paciente que ainda não tem demência, tinha um comprometimento cognitivo leve, mas nos grupos com demência, isso pode ser visto. Mas o desafio é que, por enquanto, as diferenças são para grupos, né? Então, quando a gente, para valorizar no indivíduo, as coisas são um pouco mais difíceis, né? Eu tenho, dos exames que nos são solicitados, eu acabo vendo muito mais comprometimento cognitivo leve, que eu acho que as dúvidas surgem mais quando o paciente começa com pequenas alterações de memória, começa a prejudicar. É aquele indivíduo que ainda está trabalhando, mas ele começa a ficar assustado porque ele começa com disfunção cognitiva e ele ainda não tem demência. Porque com o paciente que tem demência, o diagnóstico clínico é muito fácil. A gente não precisa muito dos armamentários de exames, né? Agora, no paciente com comprometimento cognitivo leve, às vezes a gente precisa de uma avaliação mais ampla. Então, eu acho que é um exame que acaba ajudando mais em termos de comprometimento cognitivo leve do que propriamente com demência. Mas eles discriminam grupos. Bem, hoje em dia, com o avanço de técnicas de neuroimagem, a gente consegue entender melhor os substratos neuronais que estão na base dessas ativações. Então, tem estudos de ressonância funcional que mostram a ativação da região do giro temporal superior dorsal direito, com os estímulos alfa, e região do giro temporal superior ventral, associada àquelas mudanças involuntárias de atenção para os estímulos irrelevantes. A gente começa a entender melhor o que está subjacente a essa atividade elétrica que a gente capta aí. Esse grupo aqui fez esse trabalho de modulação atencional na detecção do desvio irrelevante. Então, eles fizeram tarefas, vou mostrar, tarefas fáceis, tarefas difíceis, pressionadas no tempo, e davam um estímulo de desvio, mas eles viam o resultado quando tinha um estímulo alvo, um estímulo, aliás, um estímulo novo, novidade, mas não relevante, para ver a atenção automática, vamos dizer assim. Então, foi um estímulo simultâneo de ressonância funcional com potencial evocado relacionado ao evento, em que eles avaliaram P300 e mismatch negativity em 21 indivíduos normais. E utilizaram duas tarefas alternativas, a discriminação forçada no tempo. Nos mapas de voltagem, na tarefa fácil, se observou uma negatividade fronto-central, aqui, nas latências da mismatch negativity, de 110 a 170, vocês não conseguem ver aqui, mas são essas latências aqui, 170 milissegundos. Na tarefa difícil, uma negatividade fronto-central, que é mais precoce do que aquela lá, é nas latências de N1, de 60 a 110 milissegundos. E uma positividade fronto-central, nas latências de P3A, 210 a 340 milissegundos. E a ressonância funcional na tarefa fácil, que é mais refletida pela mismatch negativity, mostrou ativação de áreas mais dorsais do córtex temporal superior. E na tarefa difícil, que é refletida pelo P3A, a ativação principal foi do giro temporal superior direito, estendendo-se ventralmente para o giro de hérsel e o plano temporal bilateralmente. Quando se faz o contraste entre a tarefa difícil e a tarefa fácil, sobra a ativação do giro temporal superior direito, com extensão ventral para o suco temporal superior. E são as regiões envolvidas a essa tensão, para sons infrequentes não-alvo. Então é interessante ver como a gente pode enxergar isso de formas diferentes e entender melhor o que está acontecendo quando a gente realiza esses testes. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de... Eu tenho que fazer um passeio sobre esses potenciais cognitivos, então vamos falar um pouquinho de mismatch negativity. Nós não temos realizado esse exame, apesar de ser bastante simples de usar, e vocês vão ver que está começando a ter algumas indicações bem interessantes. Então, a mismatch negativity, ela ocorre em resposta a irregularidades quando eu tenho uma série de estímulos repetidos. Quando ocorre a irregularidade, é que esse potencial aparece. Ela é considerada automática porque ela ocorre mesmo quando a tensão é desviada para uma outra tarefa. Ela pode ser obtida, então, mesmo quando não existe a tensão para o estímulo. E isso é que possibilita avaliar capacidades discriminativas do indivíduo em condições difíceis, que seriam o quê? Crianças menores, alterações de consciência. Eu acho que a coisa mais importante aqui, a vantagem que nós estamos tendo de pensar em começar a trabalhar com mismatch negativity é para as alterações de consciência. E na presença de comprometimento cognitivo mais severo. Ela tem um ótimo valor preditivo no prognóstico para despertar em pacientes com coma pós-anoxia, com 100% de especificidade. Isso é um trabalho do grupo do Moguer, de 2006. E nesse trabalho, ela foi melhor do que a reatividade copilar, que eles compararam com o somato sensitivo também. Esse autor aqui fez um estudo de meta-análise, vendo vários estudos, então, 6 estudos para N100, com 548 pacientes, 5 estudos para mismatch negativity, totalizando 470 pacientes, e 6 estudos para P300, totalizando 313 pacientes, para estimar o poder preditivo para o despertar dos potenciais cognitivos em pacientes com alterações sensoriais, glasgow menor que 12, de diversas etiologias. E o que ele achou foi que tanto N100, a mismatch negativity e o P300, quando presentes, significativamente puderam predizer o despertar. Sendo que o P300 e a mismatch negativity foram os que apresentaram o melhor poder preditivo. Então, de mismatch negativity, eu acho que é isso. É reforçar que é simples de fazer, pode-se fazer sem que o paciente colabore com isso, e basicamente vai nos ajudar nesses casos para predizer o despertar. Então, agora vamos falar um pouquinho do Bright Shift Potential. Essa é uma palavra difícil até para dizer para teste, né? Considerando o Minimental, que a frase é nem aqui, nem ali, nem lá. Pode inventar um trabalho de Bright Shift, quem consegue dizer Bright Shift Potential? Bom, ele é um potencial associado a etapas de preparação do movimento voluntário. Tem um segmento inicial, que aparece dois segundos antes do movimento, na área pré-motora suplementar, e na área motora suplementar, mas não tem especificidade somatotópica. Em seguida, no córtex pré-motor lateral, bilateralmente, aonde ele já apresenta uma organização somatotópica. 400 milissegundos antes do movimento, aparece uma onda negativa, que eles chamam de negative slope, na córtex motora primária contralateral, e no córtex pré-motor com somatotopia precisa. Quem tem estudado muito isso é o grupo do Shibasaki e do Hallett. Essas duas fases do Bright Shift Potential são influenciadas de diferentes formas por diversos fatores, como, por exemplo, a complexidade do movimento. O movimento mais complexo aumenta a amplitude só do potencial tardio da onda do NS. Tem outro tipo de potencial. que é de uma frequência de EG, no caso aqui é a frequência beta, ela também ocorre antes do movimento, também ela é pré-motora, mas ela mostra um padrão diferente, tem por espacial, em relação ao Bright Shift Potential. A dúvida é assim, essas duas coisas são a mesma coisa? Parece que não. Esses potenciais representam, possivelmente, diferentes mecanismos neuronais. Isso é eletroencefalograma relacionado a eventos, em que eu posso estudar uma dessincronização, evento relacionada, ou uma sincronização, evento relacionada. E descrevem eventos neuroelétricos precedendo e seguindo-se uma tarefa. Eles são definidas, essas são definidas como uma redução ou um aumento no poder do EG durante um evento, que pode ser sensorial, motor ou cognitivo. Quando a gente compara a linha de base imediatamente precedente e para determinada banda de frequência, pode ser teta ou beta, enfim. Aqui nós temos um exemplo de potencial relacionado ao movimento, uma preparação e execução da extensão do indicador direito. Então, o amarelo, aqui não só e o vermelho, é a máxima sincronização, e o violeta é a máxima dessincronização. Aqui nós temos o redness potential, que é a preparação do movimento, aqui a onda negativa, aqui o potencial motor, já, e aqui a resposta movimento relacionado. Então a gente consegue seguir o que está acontecendo do ponto de vista elétrico. Aqui, não é janela que eles viram de um segundo. Para que é que tem servido o direito de chave to potential? Então tem sido aplicado para investigar a fisiopatologia de desordens do movimento. Ele tem sido usado para avaliar movimentos anormais psicogênicos, uma vez que não ocorre sem a participação da função motora voluntária. Então, de novo, a maioria dos casos clínicos, a gente não vai precisar desse tipo de ferramenta, mas em alguns casos especiais, poderá ajudar. Vocês estão fazendo lá, Vitor? E o Vitor, como trabalha com o dessurgo de movimento, e com o potencial evocado, é uma oportunidade de usar esse tipo de trabalho do grupo do Hallett e do Shibazaki. E agora eu quero falar um pouquinho sobre contingente de variação negativa. Então, são aplicados pares de estímulos. Eles são separados entre si por um segundo. Então um estímulo avisa que o outro vai vir. O indivíduo, quando escuta o primeiro estímulo, ele sabe que daí um segundo vai ter um outro estímulo, para o qual ele tem que prestar atenção e apertar um botão ou alguma coisa assim. Então ele tem essa preparação. E isso induz a um aumento da negatividade no vértice, que é isso aqui, durante o intervalo entre os estímulos. Contingente de variação negativa, ele ocorre apenas se o indivíduo necessita responder ao segundo estímulo. A Lígia Luquez, que trabalhou bastante com isso, não sei se ainda está trabalhando. O contingente de variação negativa e o Breit-Scheif potência são também denominados de onda lenta. Eu trouxe aqui um estudo só de exemplo, do uso do contingente de variação negativa, que foi feito pelo grupo do Basile e do Dr. Piedade, que foi para avaliar efeitos do bromazepam sobre a variação negativa contingente e o tempo de reação em uma tarefa visomotora. Então qual foi o objetivo deles? Foi aferir a neurotoxicidade do bromazepam através do tempo de reação motora e das variações negativas contingentes. Por meio de um videogame produzido no laboratório, a CAR acquisition, eles pegaram 14 voluntários rígidos, 9 homens de 23 a 42 anos, enquanto eles guiavam o veículo por curvas de uma estrada, que era o distrator, eles tinham que responder a estímulos imperativos, comandos de apertar o botão, precedidos por um alerta, fazendo esse paradigma S1 e S2. Aí eles compararam os tempos de reação motora, amplitudes e latências da variação negativa contingente. Uma hora após placebo, após bromazepam 3mg, 6mg, num estudo aleatório do crucego. E os resultados do tempo de reação motora não diferiu significativamente. A conclusão deles é que foi insignificante a neurotoxicidade comportamental e neurofisiológica, uma hora após a administração de uma dose única de 3 ou 6mg de bromazepam a adultos jovens saudáveis. Mas provavelmente bonito, né? Mostra assim uma aplicabilidade clínica nesse tipo de potencial. Bom, para terminar, eu gostaria de fazer algumas considerações, então, sobre essas técnicas neurofisiológicas aplicadas aos estudos de função cognitiva. Elas mostram importantes diferenças entre grupos de indivíduos normais e aqueles com comprometimento cognitivo. Em especial, quadros degenerativos. Mas, por enquanto, nós só temos algumas evidências que podem sugerir aplicabilidade também em nível individual. Então, a gente precisa avançar um pouco mais para ter mais segurança no uso individual disso. Bom, temos que pensar nesses estudos na era de neuroimagem, onde a gente tem muita informação da neuroimagem. A gente não pode ter uma ferramenta isolada, que eu digo, vou usar isoladamente. Na clínica, que valor que isso tem? Tem o valor... Quais as ferramentas que eu tenho a minha escolha? Quais que eu vou escolher para utilizar na clínica? Então, a gente tem que pesar esses aspectos. Então, ressonância magnética. A ressonância magnética funcional e o PET suplantaram o papel do EG nos estudos clínicos e de pesquisa básica, quando surgiram. Agora nós estamos dando uma volta de novo. Quando surgiram os estudos de imagem, parecia que a imagem ia ver tudo. Agora que a gente compreende que a imagem não vê tudo, está começando a ver, olha que lindo, a neurofisiologia vê mais em algum sentido. E o que a neurofisiologia vê mais? Porque esses estudos de imagem têm uma limitação de resolução temporal. Eles têm uma ótima resolução espacial, mas eles têm uma péssima resolução temporal. E o que nós podemos ver é a resolução temporal. Então, essas técnicas de neuroimagem não podem discriminar, por exemplo, uma ativação em série ou paralelo de um determinado sistema neuronal. Passou muito. Tem um ainda. Então, as técnicas neurofisiológicas têm alta sensibilidade e baixa especificidade, não fazem diagnóstico nesse sentido. Elas podem auxiliar na compreensão clínica de casos especiais de disfunção cognitiva, como eu dei alguns exemplos. Elas permitem um insight importante sobre esses processos cerebrais, que estão associados a envelhecimento normal e declínio cognitivo em certas doenças degenerativas. A neurofisiologia cognitiva tem um vasto campo de estudos. Nós que gostamos de neurofisiologia cognitiva, temos um grupo dentro da SBNC, para quem gosta de estudar neurofisiologia cognitiva, muitas décadas de pesquisa já foram decorridas e as possibilidades tecnológicas recentes permitem prever uma larga aplicabilidade no futuro próximo. Eu realmente estou convencida de ver. Vocês não imaginam agora, fazendo a revisão para essa aula, a quantidade de novos trabalhos, e trabalhos muito importantes nessa área. Se a gente vai comparar com cinco anos atrás, por exemplo, a quantidade de trabalhos cresceu muito. Isso é muito significativo? É significativo? Bom, está se vendo alguma coisa que vai valer a pena estudar bastante. E são trabalhos de diversas partes do mundo, de centros importantes, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, enfim, menos na América Latina, mas mostram que a aplicabilidade parece bem possível. Entretanto, a curva de aprendizado dos métodos é longa. E a gente tem que pensar que o uso desses exames como ferramenta clínica, embora eles permitam uma melhor compreensão de funcionamento cognitivo, exigem conhecimento adequado das indicações e das limitações do método. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada.